Prontos? Desculpa, ele foi do nada mano Você quer dizer Sora? Eu entendo que ele está em algum lugar no castelo Você quer me cuidar dele? Nós vamos ver Sim, eu quero fazer bom uso de você Sem preocupação O real Riku é nada A Sora não vai ser Eles não são um match para mim Que mentiroso, velho! Ele perdeu, mano! Perdeu pra caralho, velho! Venha! Mostra-se, fake! Fake? Oh não Isso não é exatamente a palavra correta É, filhote de cruz grado O que você está dizendo? Ele não é apenas um copy de mim? Mais como um modelo Ele é um exemplo do que você deveria tentar ser Ele aceita a escuridão As vezes você não podia ajudar a acertar eu Mas agora você está medo Talvez você seja o que está sendo fake Fake, quando você pretendia ter medo Quando eu fico foda do escuro? Tá bom, a gente entende. Você luta com a escuridão porque é o que te preocupa. Opa, vai ter outro boss? Acho que não, né? Achava que ia ter outro boss já. Buguei. Obrigado, olha pelo favor. Eu acho que ele pega essas cartas aí, velho. Tipo, como ele tá pegando essas cartas? Isso que eu não entendi. É ele que tá tirando da nossa cabeça? Acho que deve ser, né? Ai, ai. Valeu aí, Klin, pela coca, mano. Bom, temos agora mais quatro mundos. Vamos fazer um speedrun por todos eles. Daquele jeito que a gente tanto gosta, então... E eu consegui mais um troféu. Challenge from the Inn... Alguma coisa. Tá, vamos lá. Eu vou pra Wonderland. Vamos para o País das Maravilhas que, de acordo com o mapa, é o próximo local mais vantajoso para irmos. Então, vamos lá. Vou passar voando, maluco. Ai, que saudade desse mundo, viu? Só que não. Vai aí, filho. Já tem nego aqui? Beleza. Puta, aqui tem aquelas flores do demônio, né, velho? Você não, velho. Você não. Pelo menos o Rico é... É porra louca aqui para matar os bichos, velho. Adoro isso, mano. Eu nunca vou cansar de falar isso. Adoro. O fato do Rick é essa porra louca, mano. Mais um. Peguei. Ê, gordinho. Nossa, nosso deck aqui. Puta que me pariu. Que merda, velho. Mano, não tem uma carta que seja 6, tá ligado? Caralho. Tem muita pouca carta, velho. Nossa, nosso deck tá uma bosta, né? Vamos combinar. Uma carta 5 mata essa bosta. Também que ninguém tá com uma carta 5. Ai, ai. Valeu, Letícia. Obrigado aí, querida. Nossas donations. Tamo junto. Ai, nóis. Esse mundo aqui já me deu no saco, já. Beleza, a gente tem que farmar level, né? Pra gente ficar picudo lá no final. Então vamos farmar level, velho. Pelo menos aqui é pouca leva de inimigo, né? Porque agora tem muitas poucas levas. Os caras cheiraram muito pra fazer o desenho da Alice. Na verdade o... O Lewis... Qual foi o nome do autor da... Da Alice? Eu ia falar Lewis Carroll. É isso mesmo? Ou eu tô bugando o hard aqui? Ele sim deve ter cheirado muita cola, velho. Pra fazer os bagulhos. Agora me corrijam se eu estiver errado. Só pra eu não tá falando merda aqui. Obrigado, Letícia. Valeu mais uma vez, querida. Tamo junto. É nóis. Beijão pra você. Valeu aí pela coca trilhando os filmes. Pior que eu tenho uma coca aqui em casa sem gás, velho. Eu tenho uma coca sem gás aqui, cuzão. Tá. A gente basicamente tem que ir pra cima. Vamos pra cima. Vai lançar o Kingdom Hearts 3 quando? Poxa cara, final de janeiro. Parece que a gente tá ruxando aqui que nem uns filhos da puta. Nossa, esses bichos aqui vai me foder, velho. Eu vou ter que... Nossa Maria. Pera aí. Pega todo mundo se eu ficar aqui no meio? Pegou uma galera boa. Na verdade pegou quase todo mundo, então tá maravilhoso. Level up. Maravilha. Beleza. Não era pra duelar. Tá aqui um card com a mesma força do que ele. Charles Ludwig Dodson. Obrigado pela correção aí. Esse é o verdadeiro autor aí da Alice, mano. Bom, ele cheirou muita cola depois da validade, cara. Pode ter certeza disso. Se bem que tem umas polêmicas meio fodidas envolvendo ele aí, né. Falava que ele era... Que tinha uma obsessão pela Alice, que era uma criança, tá. Que era uma menina real. Cara, mó polêmica fodida, tá ligado? Nossa. Nossa senhora, velho. Como é que vocês quebraram essa porra? Mano, esse mundo aqui, velho. A gente pegou um baralho muito merda, cara. Ainda bem que só tem inimigo fraco, senão fodeu, velho. Beleza. Vamos mais uma aqui. Nossa, essa aqui é uma bosta que não dá pra gente escapar de nenhum. Eu vou usar essa carta aqui. Achava que o Ensign era o Rico do futuro, só que do mal. Não, não. Ele só possui o Rico mesmo. É a única conexão que eles têm, basicamente. Vocês eu não quero saber. Tá. Vamos ao caminho certo. Vou colocar uma dessa aqui. Só pra variar um pouco. Rico tão OP que o único assist é o King Mickey. Pode escrever, velho. Se duvidar, ele nem precisava de assist, mano. Só pra... Só pra healar mesmo. Só pra curar, velho. Ué? Ah, caralho. Puta que pariu, mano. Que mundo... Filho da puta, velho. Que mundo filho da puta, cara. Odeio o mundo que me faz gastar carta. Que nem trouxa, velho. Nossa, odeio o mundo que me faz gastar carta. Ah, foda-se vocês também. Não quero saber. Tem uma carta 2 aqui. Ah, essa bosta mesmo. Random Jokerzinhos. É, o RNG, acho que hoje ele tá mais suave com a gente. Essa sala aqui, ó. Os Heartless, eles vêm com tudo pra cima de você. Faz impossível você escapar deles. É por isso que eu acho que eu nem usei ela no negócio do Flora, porque é muito chato, velho. É, chora mais. Chora mais aí, ó. Isso, isso, isso! Caralho, boa. Beleza. Nada mal. Ah, não, cara. Sai, 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 sai. É, é o único jeito. Único caminho aqui. Um, carta 3 ou mais. Essa carta aqui. Passado só um pouquinho, velho. Só um pouquinho. Quero passar por Kingdom Hearts 2 logo, mano. Esse jogo aqui, chega uma hora que ele fica bem cansativo, velho. Mas você quer passar logo do próximo. Nossa, bem na cabeça, velho. Coisa bonita, velho. Olha lá, como que quebrou a carta do nada, velho. Tipo, nossa, odeio pegar a carta. Nossa, velho. Vou duelar e vou perder, quer ver? Nossa, não perdi? Sério? Esse baralho de merda. Caraca, mano. Toma aqui, ó. É, só ir direto. Tá, eu cansei desse mundo por causa que... Cara, esse baralho bosta, né? Nossa senhora. Agora você não vai quebrar, seu safado. Bem, desgraceira. Opa. Nossa, sério que você quebrou com uma carta 6. Desgraceira, velho. Uma 8 eles não vão quebrar, né? Obrigado. É bom que o Mickey já recarregou minhas cartas pra mim. Maravilha. Beleza, agora a gente pode estourar a florzinha aqui com calma. Que carta que eu ponho agora? Vou matar só mais esse hardware aqui e já era. Nossa senhora. Que ódio dos caras ficam quebrando minha carta essas plantonas gigantescas da puta, hein? Calma aí. Calma aí. Acho que não tá. Vamos duelar então. E eu vou tomar no cu, né? É lógico que eu vou tomar no cu, né? Nossa senhora. Se você perde o duelo, você fica stunado. Basicamente. Ah, isso ele não vai poder matar. Que graceira. Quase acabando. Cara, pouquíssima carta, velho. Acho que o boss vai me ferrar um pouco por causa disso, hein? Pronto. Usei a carta do Mickey pra ganhar, seu otário do caramba. Com que frequência você traz as lives aqui no Animo? É... Eu no caso, né? Tipo... Ah! Agora tem sido todos os dias, né? Então não dá, pelo menos. Quando a placa de capturado decide não... Sacanear? Aí tá ótimo. Que é quase sempre, então, né? Bom, vamos direto pro boss então, que eu já não tô suportando esse mundo, velho. Nossa, sua carta é lixo. Puta que me pariu, velho. Tá, 20 cartas azuis. Quantas eu tenho? Oito. Ixi Maria. Tá, dá de boa. Beleza. Eu achava que não é a T, tá ligado? É usar todas as Randall Joker nessa porra aqui. Puta, eu não peguei quase nenhuma carta azul. É verdade, né? Beleza, galera. Hora do massacre. Do nosso, no caso. Calma aí, Jafar. Tem que usar a carta do Crush sempre que possível, né? Vamos arregaçar. Calma aí. Aê! Duelou, duelou, duelou. Pega, pega, pega. Ah, não tem mais carta. Fodeu. Fodeu. Não tem mais carta. Nossa, tomei no cu. E agora que eu não tenho carta? Pera aí, deixa eu tentar dar uns... Quick Card Break. Pronto. Ah, seu filho da puta. Pronto. Agora sim, velho. Agora sim. Ih, caralho. Ih, porra. Nossa. Nossa, tomei no cu. De novo. Caralho, Riku. Nossa, velho. Agora eu me fodi demais, cara. Agora eu me fodi demais, velho. Que carta que eu uso, mano? Sei lá que carta que eu uso nessa porra, velho. Vai tomar no seu cu também, velho. Só carta lixo nessa porra, mano. Ah, que foder, velho. Cara, só carta lixo, mano. Porra, não tem uma carta que passa de ar. Vai se... Ah, tá. Tomar no rabo. Nossa, que merda, hein, cara. Que merda, velho. Que puta de uma merda, mano. Ah lá! Eu não quebro o uma dele! Que bosta, velho! Nossa, vai se foder, jogo. Na real, velho. Vai se foder, cara. É, eu vou duelar pra quê? Eu não vou ganhar? Ganhei. Entendi. Ah, legal. Ótima vitória. Quase não acertei esse filho de uma mãe aqui. Cara, eu não posso... Eu vou ter que ser esperto aqui. Eu não posso... Eu não posso ficar usando o triângulo, não, cara. Senão eu tomo no cu. Só agora. Pra duelar. Vai, vai! Isso, isso! Caralho, metade dos hits não pega aqui. O ódio desse ataque, velho. Opa! Mickey, 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 Mickey! Caralho, boa Mickey, boa caralho. Vai, Mickey. Vai, Mickey. Ae, caralho! Tá lá, velho! Tá lá! Ah! Ah, eu tenho double jump e nem lembrava disso. Caralho, isso é útil. Vai! Vai, sua filha da puta! Ah, não. Vai, Mickey. Pode aí, vai. Isso. Agora eu posso matar essas cartas. Boa! Rapaz! Esse chefe foi mais difícil do que eu imaginava. Esse chefe foi mais difícil do que eu imaginava, realmente. Pequenos rages e leve, mas tudo bem. Pelo menos passamos. Agora eu vou vazar desse mundo aqui. Vambora, então. Ahn... Back in SDP, beleza. Pelo menos eu acho que a gente vai pro mundo melhor agora, que é... Olympus Coliseum, mano. Beliça de mundo, cara. Hum... Nossa, eu vou ter que voltar lá pra baixo. Desnecessário esse ponto. Então vamos, né? Cara, esse mundo não é muito agradável de se olhar, velho. Eu não vou ficar mais nesse mundo, não, cara. Eu não tô mais suportando essa merda, velho. Porra, carta fraca pra caralho. Me dá agonia, mano. Não tem nenhuma carta 2 aqui? Sério? Não, começa 3 mesmo. Valeu, João Felipe. Obrigado aí, Letícia. Valeu pelas cocas, gente. Tenta não dar muito rage aqui. Eu acho que pra gente derrotar o Hades vai ser um pouquinho mais suave. Eu acho. Eu acho, tá? Não tô dizendo nada. Tem uma carta 5 aqui. Nossa, pior mundo, velho. Pior mundo. Só carta lixo, velho. Tá. Boto uma carta 6 aqui. Eu não vou pegar nenhum Heartless, cara. Ah. Hot Morrip, certeiro, na cara. Ah, não. Me recuso, velho. Desculpa. Me recuso essa merda. Cara, quase não tem baralho, velho. Baralho extremamente pequeno, velho. Esses puto ficam com essas cartas 6, mano. Já me quebra todo, velho. Pô, desse também, velho. Pelo menos aqui eles não podem quebrar, né? Ok. Agora vamos embora, pelo amor de Deus. Que eu não aguento mais ficar aqui. Dane seus inimigos e só vamos vazar, velho. Baralho chispa, chispa daí, velho. Então, Zero, não aumenta. O baralho, ele vem pronto dependendo do mundo. Esse mundo é um baralho fixo. Tá ligado? Ou seja, o baralho mais bosta que tem a ver. Beleza. Vamos progredir agora, pro próximo andar, que vamos para Olimpos Coliseu. Depois dessa cutscene, claro. Como podemos te ajudar, Vexif? Não é muito frequentemente que vemos você, Topsy. Eu vim para lhe dar uma mão. Obviamente você acredita que esse Sora tem muito potencial. Mas eu mantenho desconvincido de que ele realmente é tão caro. Eu acho que um experimento vai mostrar se ele realmente é de valor para nós. Hum. Bem, aqui vamos de novo. É apenas uma excusa. Então você pode levar seus pequenos experimentos, é tudo isso. Nessa cutcina a gente já viu. Vocês lembram nada? Experimentos são o que eu faço. Sim. Qualquer. Você pode fazer o que você quer. Mas, você sabe. Eu acho que testar o Sora é apenas uma cobertura para testar o seu valet. Valet? Ele é o produto de pesquisa de pesquisa. O que ele realmente é, é um toalho. Você deve apenas aprender a ser quieto. De qualquer forma... Desde que você veio dessa maneira, você vai precisar disso. Um grande dono para o meu antigo. Espero que você use isso para fazer um bom show para nós. Obrigado, TG. 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 Além de tudo mais em sua cabeça, a Namine irá errar a memória de mim que você te abençoe. Em vez de, ela irá implantar as maiores pequenas memórias que você nunca esperava. Não é problema que eles são mentiras. Não! Não! Que grito dramático do cacete, velho! Meu Deus do céu, velho, foi comido! Enfim, vimos um pouco mais a progressão da história aí, do Replica Rico e das peripécias da organização. Vamos continuar. E minha tosse hoje voltou deliciosamente, então espero que vocês não reparem. Adoro tosse. Enfim... Ahn, vamos lá. Eu acho que aqui a gente tem um baralho relativamente melhor. Então a gente vai ter menos dor de cabeça, eu espero. Vamos lá, Olympus coliseu de novo. Já vou testar meu deck aqui no primeiro babaca. Oh, desgraça! Não pegou o primeiro? Nossa, que delícia, velho! Nosso deck tem cartas sete, seis... Porra! Maravilha, velho! Nossa, só isso que eu queria pra mim, mano. Me pariu, velho! Nossa, velho, que tesão, mano. Agora a gente pode passar de boa os bagulhos. Não sei do Hades, né? Mas eu espero não errar o caminho pra não gastar carta, velho. É, que não tem lá muito caminho pra errar, então tudo bem. Beleza, aparecem os macaquinhos aqui com o PZ. Poderia duelar, velho. Opa, calma. Quero a carta do Mickey. Cadê a carta do Mickey, velho? Sumiu, porra! Caralho! Estou de filho de uma puta. Nossa, vocês viram que veio carta pra caralho agora, mano? Pronto! Agora sim que a gente brinca. Assim que eu gosto, velho. Na Visual Novel... Na Light Novel do Kingdom Hearts é mostrado mais do Replica Rico, como ele pensa e tudo mais. Pô, bacana! Eu preciso parar pra ler. Melhor. Estátua aí, hein? Que bacana. Estátua do herói. Bom, aqui é bom que os Heartless só tem cartas fracas, então, tipo, ninguém vai me quebrar, pelo visto. Esquece o que eu acabei de falar, né? A carta mais forte que essa vocês não tem. Opa! Tem mais! Nossa, uma carta 1, velho. Bosta! Quebrar com uma carta 1 é sacanagem. Boa, 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 boa. Beleza! Valeu, trailer de filmes. Agora pra onde? Pra cima ou pro lado? Pra onde que a gente vai? Pra cima ou pro lado agora? Caralho, não quero gastar carta, mano. Não quero ficar gastando carta usando o bagulho errado. É, né? Fazer o quê? Vamos ver se eu acertei. É, acertei. Ok. Que bom que eu acertei. Ah! Merda! Dei errar, velho. Dá uma agonia você errar o golpe. Boa, rapaz. Agora a gente massacra. Vai viraga. Dark Break. Quando tiver tipo 3 cartas 9, aí eu mostro pra vocês como que é a melhor habilidade do Rip. Vocês vão ver o quanto que ele vai massacrar. Eu sei que no último mundo tem. Lá no... Lá no Cast of Level. No último mundo que a gente vai lá, certeza que tem. Beleza! Já deu um level up maroto aqui, velho. Ah, esse mundo até que tá bem satisfatório. As cartas não estão tão ruins assim, não. Beleza. Maravilha. Opa! Attack Power. Adoro, velho. Adoro Attack Power. Cacete. Vem cá. Caralho! Não acertei um até agora aqui, velho. Acertei. Não sei, velho. Tô errando um monte, cara. Tô errando demais. Nossa, agora o Attack Power tá uma delícia, hein, velho. Meu Deus do céu, cara. Agora tá delícia, mano. Nossa, 3 cartas a 0. Entendi. Entendi isso aí. Ok. Ok. Beleza. Ai, eu acho que tô frustrado. É, pelo menos isso, né, Alexandra. É isso que eu gosto na história do Ripple aqui. Porque não tem... Não tem filler, tá ligado? O bagulho é direto ao ponto total, mano. Ok. Não exatamente queria isso, mas tá valendo. Eu não lembrava que o Ripple, ele tinha esse double jump maroto que vai pra cima dos inimigos aí. Eu não lembrava mesmo, cara. Ah, tô com a mesma internet, João. Mesma bosta de net. Ah, beleza. Vamos lá, próxima sala. Eu vou usar uma carta... Ahn... Carta 3 eu tenho alguma? Não. Vamos dar essa bosta. Não, essa bosta é 9. É uma carta 6, mano. Isso aqui eu tenho repetido. Ah, porque... Sei lá. Minha internet decidiu parar de... Tirar uma com a minha cara, tá ligado? Basicamente. Eu vou meio que ruxar aqui, porque... Porque sim, cara. Carta 7, mano. Tá, essa aqui eu tenho uma 7. Tá valendo, gente. Ah, tá aqui embaixo a porta. A gente ia perguntar qual é a porta com a coroa, velho. Ah, uma carta... Beleza. Aqui vai ser fácil. Ahn... Dá uma carta 1. Dá uma outra carta 1. E dá a carta-chave. E partiu pro boss. Beleza. Vamos lá. Hades. Tão. Vem em mim, delícia. Vem em mim. Nossa. Vou usar seu crush. Vou usar seu crush contra você é agora, rapaz. Aqui, ó. Seu crushzinho aqui é maroto, ó. Quebra aqui, ó. Quebra aqui. Eita porra! Tô morrendo, carai. Carai. Vai, Mickey. Porra! Porra, rapaz! Rapaz. A carta do crush ele fica fraco. Não dá. Não dá. Meu Deus. Esse boss foi muito rápido, velho. Foi muito rápido, cara. Valeu, Rich. Obrigado, Lucas. Mano, foi muito rápido, cara. Inconformado, cara. Inconformado, cara. Vocês veem como o deck faz diferença nessas horas, cara, né? Não tem nem... Não tem nem discussão, velho. Hum... Ahn... Tem que botar mais uma sala, né? Vamos matar uns Heartless aqui, porque a gente até que foi rápido. Vem, safado. Vem, safado. Vem, cachorro. Isso. Será que falta muito pra upar? Next level, 193, tá? Próxima upada... Oxe, peguei uma poção? WTF? Vamos pegar essa poção, velho. Vamos saber que dá pra pegar isso. Poderia até usar três cartas zero, né? Eu tenho três seguidas aqui, mano. Vai ser bem mais prático. Mas tudo bem. Beleza, level up. Paz. Hum... Cadê a carta do Crush? Aqui, pronto. Not bad. Not bad at all. Nada mal. Cara... Eu vou aumentar o meu DP até o 30 e depois eu só vou focar em HP. Porque o meu HP, ele tá... Ele tá me fodendo um pouco. Eu tô ficando um pouco com medo, velho. Então... Eu vou focar nisso aqui, velho. Último Heartless. Só pra não perder o costume, né? Eu gosto de ir pra mundo quando você tem carta boa, tá ligado? Aí é satisfatório, mano. Com carta fraca você só se irrita, mano. Nossa, peguei um R, mano. Tem um negócio de roleta do lado. Vem. Quebrei. Quebrei. Ai, sua mãe. Cara, como eu tô pegando essas poções, velho? É o macaco que tá jogando pra mim, velho? Entendo. Hum... Tá, eu tô com pouquíssimas cartas azuis, então eu vou pegar... Uma carta azul 8. Tô com muita pouca carta azul, velho. Vai que eu preciso depois. Beleza. Agora a gente pode quitar por aqui, né? É, porque a sala final tá aqui em cima, então o único caminho é por aqui. Tem uma carta 7 aqui boa. Tem essa. Dá essa, velho. A saída já tá lá na frente, tanto que a porta já tá liberada. Rapaz, acabei de ver que eu tô morrendo, mano. Vem cá, Mickey. Nossa, gordo maldito do caralho, velho. Aê, mano. Deu uma rilada boa, velho. Valeu, João. Obrigado, Letícia, mais uma vez. Nossa, vocês viram que a flecha quase me acertou da estátua, velho? Que aleatório, mano. Estatuazinha maldita, mano. Opa. Calma aí que eu vou usar duas cartas do Mickey aqui, mano. Que bagulho é louco, velho. Que bagulho é louco, mano. Era. Nossa, peguei mais um. Ah, é, porque eu tô na sala de roleta, por isso que eu só tô pegando um R. Idiota. Tem essa 5 aqui que eu gostei dela. Ok, maravilha. Beleza. Mais um mundo completo. Vou até ver qual vai ser o próximo do bagulho. Acabei de abrir o bagulho e já perdi tudo. Maravilha. Tá só oportunando a menina, coitada, velho. Tá só oportunando a menina, coitada, velho. O que é que vai te machucar, eu vou fazer o seu caminho. Prontinho. Você curte sertanejo? Não. Eu curto muita coisa, mas sertanejo não... Olha qual charme que você me deu. Veja. É. É. É quase que você fez o seu coração completamente de novo. É. 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 Eu não sabia que você poderia usar memórias para transformar objetos como cartas into keepsakes. Você usou o mesmo trigo sobre Sora, certo? Você mudou o charme de sorte do Kairi com sua magia, não é? É. Vai ser muito antes que Sora esqueça sobre Kairi completamente. E então vai ser tudo seu. Você não esqueça. Hum? Não importa o quanto eu mudar sua memória, Sora nunca esquecerá Kairi. Memórias de mim... Mais memórias de mim... Só fazer suas sentimentos para Kairi ainda mais forte do que antes. Porque... Eu sou o som de Kairi. Oh, revelação. 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 Esse deveria ser seu incentivo. Só faça um bom trabalho de reivindicar o coração do Kairi. Então você realmente pode ser alguém. E não mais apenas o som de Kairi. Você será real no coração do Kairi. Vocês repararam como a anâmina é bem parecida com a Kairi? Então, vocês ouviram o que ela falou, né? Ela é a sombra da Kairi. Pois é. Tem um plot twist que será... Eu acho que vai ser melhor revelado no segundo jogo, se eu não me engano. Bom, enfim. Vamos para a Atlântica e vamos acabar com a... Dilma Rousseff de novo. Vambora. Ai cara, é... Enfim. Plot twist. Plot twist que vocês vão descobrir lá no segundo jogo. Se bem que meio que foi revelado aqui já, então, né? Meio plot twist e meio não plot twist, velho. Pãíra, pã, pã... Pãíra, pã... Nossa, vai ser mó rolê até lá, velho. Pacieta, mano. Pãíra, pã... Olha essa carta aqui Eu nem vi como que tá meu deck aqui Mas eu não sinto que ele vai tá bom aqui não Então eu quero ruxar, velho Deixa eu ver Vocês lembram se eu tenho que ir por cima ou por baixo? Eu tô com a impressão que eu tenho que ir por cima, velho Eu acho que eu vou por cima Vamos testar o deck, vamos ver como é que tá É, tá meio bosta, mas não tá tão bosta assim Vai, Majestade Aê, Koroi Aê, Koroi Fechou todo mundo desmaecido Que delícia, cara Opa, cartinha zero pra você, toma Oxi Peguei carta desses inimigos Eu nem lembrava que tinha carta deles Carta dos inimigos aleatórios, velho Opa, gostei, hein Bacana Pelo menos o Gordão deu pra matar sim É, nosso deck aqui tá meio... Meio bosta, né Meio bosta Então eu vou dar uma ruxadinha aqui Carta dois Eu acho que eu vou matar um inimigo por sala aqui Porque não tem bastante sala Acho que um inimigo por sala tá bom, né Então vamos Dois Opa, doi lá Que delícia Nossa, eu tive que quebrar cinco cartas, vocês viram? Ah lá Igual foi mais fodelaço ainda, velho Ih, caralho Entendi que eu tomei hit e upei Beleza Ai, caralho Ok, nada mal Valeu, dono da bazooka Aí sim, mano Eu vi que você comentou que você acompanha o canal desde o começo do primeiro lá Vai, da hora, mano Feliz, cara O canal é útil pra caralho, mano Carta três ou mais Só vou ter mais de três É, tem uma carta quatro aqui Vai essa, mano Valeu, Nid Obrigado, mano Valeu pelas cocas É que tá uma merda Na real, velho Pelo menos a porta já tá do meu ladinho aqui Não ataca Isso Nossa, o cara até deitou, velho Desde 2013, rapaz Vocês acompanham faz tempo o canal, hein, mano Caraca, maluco Deixa eu ver Eu vi uma carta diferente aqui, canto Acho que tem pressão minha Ah, ah Ah, não Eu queria duelar, velho Tudo bem Feito diferença Salve aí, Thiago Como é que você tá, mano Beleza Você vai matar o inimigo aqui da sala Uma carta Ah, essa bosta Fica Calma Cuidado Hora Beleza Ainda preparei o zero pra quebrar a carta, mano. Vai dar zero, uma sacra, velho. Aqui dá pra matar mais uns, porque... Peguei umas salas boas aqui, uma sala pequena, dá pra matar mais uns herinhos. Não faço nem ideia de como que vai ser a Ursula com esse card aqui, mano, com esse deck zoado. Espero que não dê muita dor de cabeça. Ele vai virar o Dark Form se eu quebrar mais uma carta rápido. Aê, caramba! Boa, rapaz! Ah, sim, o trailer de filme depois do Kingdom Hearts 3... Não, depois, se eu não tiver zerado até lá, aí eu zero o que restar. Mas a minha ideia é zerar tudo antes do Kingdom Hearts 3, pra depois só ficar no Kingdom Hearts 3, aí já já, mano. Aí acabou. Aí a gente pode voltar pros outros jogos. Já chegamos aqui, mano, rapidinho. Tá, vamos ver o que precisa. Nossa, 30! Ainda bem que eu tenho um monte de carta vermelha, velho. Dá uma dessa, que não faz falta pra mim. E essa aqui também não faz falta. 12 agora? 2, 6. Dá pra dar uma dessa, que eu não gosto. E essa aqui... Tem outra 6? Ah, tem essa aqui. Beleza, partiu. Próximo boss, Ursula, galera. Ursula gigante, velho. Vambora. Espero que me dê bem, velho. Valeu, Alexandro. Obrigado aí, meu querido. Vamos lá. Ai, caralho. Ai, caralho. É, ri mesmo, só. Filhote de Cruz Credo do caralho. Agora você não pode quebrar minhas cartas. Chupa, caralho. E eu já tô morrendo. Nossa senhora, que rápido, velho. Vai, Mickey! Ah, mano, é sério que você quebrou... Nossa, eu vou morrer. Eu não acredito que eu vou morrer. Eu realmente vou morrer, velho. Caralho, eu vou morrer mesmo, velho. Opa, quebrei. Se não vier o Mickey, tipo, agora... Quebrei. Se não vier o Mickey agora, eu tô fudido. Pera aí. Tem alguma carta que ressuscita? Não tem, velho. Não tem, fudeu. Calma aí. Sei lá, velho. Ah, eu vou morrer, velho. Ah, o Rico, por que você tem que ser tão bosta às vezes, mano? Às vezes você é tão bom, mas às vezes você é tão merda, cara. Cara, ele teve que quebrar a porra da carta do Mickey. Teve que usar pra virar o doido aí, o... Ah, vai se fuder, cara. Pariu, mano. Agora eu tô usando certo essa porra, vai. Isso, pega essa merda e enfia no pô. Guarda essa carta com a sua vida, velho. Se eu precisar, fudeu. Guarda essa outra carta também. Guarda tudo, porque a gente é capaz da gente precisar de... Vai se ferrar a sua vagabunda. Opa. Boa carta, boa carta. Boa carta. Aqui eu não preciso nem usar o triângulo nas cartas, que eu vou ter todas. Maravilha, três cartas Mickey. Nada mal. Ixi, mas agora ela pode cobrar minhas cartas. Calma. Boa, rapaz. Pera aí, pera aí. Deixa eu focar na minha estratégia aqui, velho. Aê, mais um Mickey, mais um Mickey. Mickey não, ah, um Mickey, não um Mickey. O outro Mickey, um Mickey no Mickey e meio, velho. Sei lá o que eu tô falando, tô bêbado, velho. Calma. É agora, é agora. Dá pra matar agora. Olha o tanto de Mickey que eu tenho na mão, velho. Caralho. Eu terminei com, acho que, três ou quatro Mickey aí na mão. Tudo bem, né? Tudo bem. Tudo bem. Não tem problema, eu aceito. Fica comigo esses Mickey. Eu vou guardar no bolso. Eu vou bater figurinha no recreio, velho. Beleza. Olha que carta bonita, velho. Sorrisinho do Rick é a melhor coisa, velho. Ataque boost. Ataque boost, porque quanto mais rápido a gente matar... Você viu o quão rápido a gente matou? Tipo, mano, quanto mais rápido, melhor, velho. Menos dor de cabeça. Agora é só a gente voltar uma salinha. Pra onde eu não sei. Aqui pra baixo. E sair do mundo. Esse mundo foi bem rápido. E eu não vou ficar perdendo muito tempo com ele, não. Pronto. Peidei e vazei, maluco. Peidei e vazei, velho. Mickey em molho. Como assim Mickey em morro, velho? Beleza. Agora vamos para o próximo andar. Vamos ver que peripécias vão acontecer agora. Ah, voltamos para as masmorras, velho. Do castelo. Do castelo. Ah, podemos... Correio. Para o nosso superior, ele está em necessidade de um herói da luz. Quando a luz luta a vista do seu caminho, nós podemos encontrar uso para a escuridão. O que nós temos que fazer é obter a escuridão. O que nós temos que fazer é obter as trevas. Claro. Valeu, Tiago. Obrigado, mano. Pelo menos agora a gente está vendo alguma coisa com esses dois babacas, né, velho? Está demorando. E só falta um mundo. Mas primeiro a gente vai ter alguma coisa aí acontecendo. Só uma carta restante. Qual é? Qual é? Qual é? Se eu passar por isso, você vai ser livre da escuridão? Não, não vai. Não vai se livrar das trevas. Você vai lidar com as trevas, meu querido Rico. Larga de ser frouxo, velho. Pacete. Valeu, Rishi. Obrigado pelas coca, mano. Pela coca, na verdade. Beleza. Última cartinha. Halloween Town, galera. Agora você definitivamente não vai ficar livre das trevas e da escuridão. Esse mundo é escuro pra caralho. Ai, eu queimei meu pescoço hoje. Puta que pariu. Mano, saí no sol, velho. Pra entregar o monitor, cara. Eu fiquei, acho que 20 minutos debaixo do sol, queimei tudo. Com as bolsas que estavam segurando. Valeu, Tiago. Mito das coca, mano. Obrigado, cara. Valeu aí, Luiz, também. Tô junto. Beleza, Halloween Town. Acho que esse chefe vai ser ridiculamente fácil. Estou suspeitando isso. Olha como o Rick fica legal em Halloween e tal. Se liga. É, obrigado por deixar o V. Obrigado por deixar o V, tá? Nossa, olha que deck fodido, velho. Caralho, mano. Deck daqui é muito... Olha, só 9. Caralho, mano. Eu adorei esse mundo. É um deck fodidão, mano. Olha como o Rick é legal aqui. Ele é diferente aqui. Deixa eu tentar ver embaixo da luz, pra vocês verem. Olha aqui, ó. Ele tem uma textura diferente, tá ligado? Ah, vai se foder, você. Eu acho que vai ser bem fácil. Eu acho que vai ser bem... Bem satisfatório esse mundo. Bem rápido, bem prático. Bem delícia. Eu acho que vai ser um tesão isso aqui. Falei que esse mundo ia ser escuro. Escuro escuridão, velho. Darkness, full mode ligado. Pronto, garoto. Tá, vamos ver o mapa. Tem que estar vendo aqui. O mapa escuro pra caralho. Eu acho que é só eu seguir nesse próximo corredor e seguir reto até o fim da vida. Então, vambora. Rapaz, a gente tá passando muito rápido dos rodeiros, né? Bacana! Oh, carta azul? Ok. Isso é bem útil. Inclusive, deixa eu usar uma carta vantajosa pra mim, pelo menos, né? Tá ótimo. Parece que o Analógico tá dando umas brigadas de novo. Às vezes o cara anda sozinho, velho. Parece que o Analógico para de reconhecer, tipo, o movimento pra cima, sei lá. Caralho, só uns golpes. O bicho já tá me matando. Cusão, velho. Preciso de uma carta Mickey, velho, pra me curar. Porque senão eu vou me lascar daqui a pouco. Ou eu posso ir quebrando o ambiente aqui pra ir pegando umas bolinhas de HP. Já facilita também. Beleza. Beleza. Cara, por enquanto esse mundo aqui tá uma uva, velho. Por enquanto... Tá GG, velho. Ah, vai me atirar? Então toma aqui. Caramba, peguei uma carta Mickey agora. Não, não vou comprar nenhum Switch só pelo Smash Bros, não. Porque... Por mais que eu ache legal, tipo, eu não acho que é a melhor coisa do universo, não. É legal só. Ponto. Ih, caralho. Calma, se eu for por algum lugar, eu vou por cima, né, velho. Agora eu vou por cima. Cadê a... Ah, tá aqui atrás. Beleza. Vai pra três ou mais. Ah... É esse aqui mesmo. Valeu, João. Obrigado, mano. Valeu pelas cocas. Ah lá, ó. Ele tá andando, tá vendo? Ele para de correr, mano. Nossa, sim, velho. Ah, agora apareceu as cartas Mickey aqui. É, feito pelo lateral da sala. Nossa, até a carta do Mickey é diferente, vocês viram? O Mickey, ele não tá mais sorrindo. Ele tá, tipo, com uma cara mais séria. Quer ver, ó. Olha lá, ó. O Mickey tá diferente nessa carta. Obrigado, Rick. Eu realmente queria isso, né? Ah, deixa eu tentar mostrar o golpe mais forte aqui pra vocês, ó. É, eu fiz errado. Pera aí. Nove, nove. Deixa eu carregar as cartas pra ver se vai. Mas a gente só tem um inimigo, ó. Dark Aura. Olha o naipe desse golpe, velho. Olha isso. Cara, se eu fazer esse golpe num grupo de inimigos, acabou, velho. Tá ligado, né? Tá, rapaz. Cadê a carta Mickey? Cadê a carta Mickey? Cadê a carta Mickey? Vai, Mickey. Com você, mano. Me cura, caralho. Isso. Daquele jeito que eu tanto gosto. Opa, mais uma? Quero mais. Pronto. Vem mais uma. Vou curar a minha vida inteira, Guiz. Olha essa putaria, velho. Vem mais uma. Nossa, tá vindo carta Mickey atrás de carta Mickey, velho. Que delícia. Tem até um level up de tanto Mickey, velho. Beleza. Maravilha. Tá, já tô no level 30. Eu falei que ia chegar no 30 e ia focar no HP, né? Porque eu tô bem fraco e meu HP tá dropando rápido demais. Ah, tá. Ali em cima eu vou ter que ir de qualquer maneira. Entendi. Então eu volto aqui depois, né? E, ralou em tal, ralou em tal. Não me fode, ralou em tal. Caralho, ralou em tal. Mas eu fiz o gastar carta à toa, sabe? Porra, maldita, velho. Sai, sai. Vou usar uma dessa porque eu tô de saco cheio. É, o RNG hoje ele não tá trolando não. Não tá dando só Joker Card não. Se bem que eu adoraria que desse mais Joker Card, mas enfim, né? Não é sempre que a gente consegue o que quer, né, meus queridos. Nada? Sério? Que não tem nenhuma carta 3 daqui? Bosta. Vou usar essa aqui, então. Vamos ver o que. Vai sim, Nidia. Ele vai ser mais semelhante com o Kingdom Hearts 2, mano. Acho que é a melhor comparação que dá pra fazer. Peraí, o que que eu fiz? Ué? É, eu abri a sala errada. Eu abri a sala errada. Eu abri a sala errada. A ralou em tal vai me foder. Eu já vi que a ralou em tal vai ser um labirinto dos infernos, mano. Caralho, mano. Que porra é essa, velho? Eu tenho que ir lá pra cima e depois descer? Que porra? Não tô entendendo nada disso aqui, velho. Caralho, mano. Eu tava indo certo, então, velho. Eu tô confuso, porra. Tô confuso pra caralho, mano. Que ódio. Tá, vamos abrir essa sala. Uma carta 6. Nossa, bosta mesmo. Caralho, que labirinto. Lugar chato, mano. Eu vou ter que ir fazer zigue-zague agora, porra. Tá, a saída não é aqui em cima também. Tem que ir pra lá, mano. Ah, cara, sei lá o que eu tenho que fazer, mano. Não sei o que vai todo mundo me punir aqui. Opa, acabou o render do outro vídeo aqui. Isso, desgraceiro. Isso. Ah, vai se foder. Não dá nem pra desviar, cara. Caralho, mano. Vou tentar fazer uns rapid breaks aqui, ó. Pra virar um... Aqui, ó. Agora eu vou usar o poder em todo mundo aqui. Agora vai ser mais emocionante, ó. Se liga. Olha a potência dessa porra, velho. Também que, né, faltou você, filho. E você também. Eu usei no inimigo que foi lá no canto, tá ligado? Nossa, fiquei não. Ainda tô confuso. Essa carta 8 aqui. Eu não sei o que eu tô fazendo. Nossa, vou ter que fazer zigue-zague mesmo. Puta que me pariu, velho. Nossa, confuso elogio, rapaz. Nossa, confuso pra caralho. Acho que agora eu tenho que ir pra lá, né? Cara, não sei nem onde eu saí. Acho que tem uma sala ali. Sei lá, velho. Tá aleatório demais, que no gosto. Cartão, vai. Cartão. Vamos ver se eu acertei. Ah, com certeza. Cara, aqui eu quero puxar porque eu fiquei com um pouco de pressa agora, na real, velho. Esse labirinto tá me dando agonia e eu quero sair logo daqui, cara. Eu acho que o Ugi Buggy não vai dar trabalho pra gente. Eu acho. Porque ele dá um tempo bom. Isso, caralho. Ele dá um tempo bom pra gente se concentrar nas cartas que a gente escolhe. Então, como a gente tá com bastante carta boa, dá pra gente quebrar de boa as cartas. Inclusive, deixa eu já recarregar toda a vida, né? Porque senão eu vou me fuder lá. Já vou chegar me fodendo, cara. Valeu, Giovanni. Obrigado, mano. Tá, uma carta azul menor que 5. Pode ser essa. E essa aqui. Vambora. Bora, caralho. Tá, vamos ver se minha teorista era certa. Não sei se já vai ser fácil e não vai ser tão trabalhoso assim. Bom, estratégia é a mesma. Opa, carta 9. Quebrou. Agora eu pego e ataco os dados até sair a carta Mickey. E não saiu nenhuma carta Mickey nessa porra. Cadê a carta Mickey, caralho? Entendi. Caralho. WTF? WTF? Ah, vai duelar? Então vamos duelar aqui, ó. Duela aqui, ó. Na sua bunda. Na sua bunda gorda aqui, ó. Cheia de pelo. Trouxa. Caca, mano. É, parece que a pegada é um pouco diferente. Um pouco diferente do que eu lembrar. Por que ele não tá dando carta Mickey, velho? Carta da Disney, na verdade, né? Beleza. Ah, o portão ele tá diminuindo aos poucos aqui, ó. É por isso, ó. Tem que ir quebrando até reduzir o portão. Nossa, que filho da puta. Vai, Mickey. Boa, rapaz. Ah, é? Tá beleza, velho. Foda-se você também. Pera aí. Beleza. Quebrei mais uma. Quebrei mais uma. Quebrei mais uma. Beleza. Quebrei mais uma. Agora não deu pra quebrar, não. Quebrei. Dark break. Nossa, Dark Aura. Vou arregaçar esse arrombado. Nossa senhora! Rapaz, tu sofreu, mano. E não foi pouco, não, velho. Não foi pouco, não, mano. Você que tá doido, cuzão. Dá essa carta aqui pra mim, mano. Esse sorrisinho delicioso aí, ó. Meu Deus, caralho. Tava de busca desse baixo almohador de PS2, mas achei Kingdom Hearts. Perdi a noção do tempo pra ele jogar agora. Nossa, velho. Kingdom Hearts é perder a noção do tempo, mano. Não tem como, né, velho. O jogo bom é assim mesmo. Beleza? Ah, detalhe. Aqui não tem o mundo do Ursinho Poo, não, tá, galera? Infelizmente. Aqui fica faltando um mundo. O mundo do Ursinho Poo ele não tem na campanha do Riko. Até porque não tem por que ter minigame com o Riko. Não faz sentido, tá ligado? Ainda mais na história dele. Tá, só eu ir lá pra cima. E aí, vazei. Peidei e vazei. O bom é que eu já construí praticamente o mapa inteiro nessas putarias todas aí que eu fiz. O mapa já tá literalmente com layout diagramado já. Calma. E agora tá vendo o live de Kingdom Hearts. Pois é, mano. Tá, meeting grounds é o... Vou matar os últimos carinhas aqui. Ai, caralho. Eu vou morrer. Eu realmente vou morrer. Sério isso. Eu vou morrer. Eu vou deixar esses inimigos aqui. Eu vou embora e fingir que nada disso aconteceu. Eu acho que vai ser a melhor coisa nesse momento. Porque eu acho que eles não estão com muita paciência hoje. Então eu também não tô com paciência. Então eu vou embora. Só de conta a gente tem que respeitar a vontade dos bichos, né? Se eles estão estressados, respeita a casinha deles, né? Não que é bom você ficar perturbando e tal. Mas vamos, só vamos embora. Eu vou fingir que nada aconteceu. Ai, ai. O que que vai aprontar? Eita porra, chegou o bichão. O que vai aprontar? Casta a sua espécie, abrita o seu coração, abraça a escuridão, e se eu disser não, então você perdeu a luz e a escuridão, e desaparece. Esse maluco é picudo, esse maluco é um pouco tenso, espero que eu não me foda muito contra ele. Eu sou Lexus, eu venho ao coração frail de um covarde infantil, agora, pare de resistir, e deixe a escuridão. Ele quer liberar as trevas em mim, tá ligado? É um trouxa, vai tomar uns tapão na cara. Essa musiquinha significa que a porra vai ficar séria, velho. Cadê a carta do Crush, velho? Primeira coisa que eu faço, carta do Crush. Vai se perder, velho. Nossa, não sei pra que que eu recarreguei. Isso, caralho. Nossa, ele tem HP pra caralho, mano. Nossa, ele tá mais... Entra o porra. Calma aí. Nossa, tem mais! Eita porra! Caralho! 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 Caralho, que porra é essa, velho? Vou quebrar com carta zero e... Virar o Super Saiyajin nível 3 aqui, velho. Eita porra, cadê carta zero? Não tem carta zero, caralho. Eita porra, mano. Porra! Caralho! Porra! Caralho! Porra! Eita porra! Vamo ver se agora vai. Eita porra, quebrou, 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 quebrou! Fiquei tonto, velho! NÃO! 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 Roubado! Ah não, velho, ah não, ah não, 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 ah, vamo duelar, então vamo duelar nessa porra aqui ó, vamo duelar nessa caralho então sou arrombado, cê acha que cê acha que cê pode fazer isso comigo aqui e ficar impune com isso, seu merdo do caralho? Não me irrita não, velho, não me irrita não, cara, eu sou o fucking rico, sou arrombado, que isso, vamo duelar de novo, vamo de novo, vamo de novo, vamo de novo, vamo de novo, caralho! Boa! Boa! Morre! Me irritou, velho, me irritou, quando me irrita o bicho não segura não, velho, me irritou fudeu, Tá mentirando, velho, essa carta velha aqui, carta velha e feia, vamo queimar essa carta no fogão de casa, velho Eita porra, foi dois, velho, mais um, cara, é a segunda vez que eu vejo isso acontecer e isso tudo foi no vídeo, velho, foi nos vídeos, na pola da série Estou terminado! Estou não Não me irritou! Vixe, rico, fodeu Fodeu Fodeu, rapaz Ué? Ah, o poder das, olha o poder das trevas aí que ele queria ver, esse safado de engraçado Aí ó, olha que delícia Você não queria ver isso? Então agora você vai ver, mano Ó Modo Goku, velho Trouxa Shhhh Você é os superiores Me desculpe, Zexion É É Tchau, tchau Tchau, tchau Não deveria mesmo Bicha mala, bicha mala, velho, bicha mala pra caralho, mano Meu Deus do céu, velho Eu vejo você agora, claramente. Lexius? Riku, eu posso ver seu coração. Não, não é. A escuridão esta malha poderia apenas... apenas ser... Isso é tudo. Lembre-me. Deixe-me derrubar em seu coração. Ansem! Você está quase se perdendo nas trevas. Você está pensando sobre mim. Você está medo da escuridão que eu perdoe. E... bom. O mais que você pensa sobre mim, o mais mais que meu retorno traz. E quando eu ter se acordado, eu vou levar. O seu coração será meu! Não! Está puto, bicho. Está puto, velho. Está puto e está... né? Está meio escuro, velho. Não sei se é o jogo. Está bem escuro, não estou nem vendo a cara dele. Ah, é a TV, caralho. Esqueci que eu diminui o brilho da TV, por isso que eu nem estou vendo. Só estou vendo os olhos, velho. Ah, sua majestade! Você meda-se, Kain! Olha o rei aí, velho. Vai mexer com o rei, seu otário. Vai mexer com o rei, mano. Beleza, o rei nos ajudou a escapar das trevas. Basicamente, o que o Ansem está tentando fazer é possuir a gente novamente e voltar ativo. Só que aí a gente tem essa luta interna e o Mickey acabou de salvar a gente. De novo. O rei. Ele me protegia. Sua majestade? Onde você está? Por favor, responde! Você está comigo, não é? Não. Está bem. Ai, ai, caralho. Bom, então chegamos agora, galera, no final desse modo speedrun novamente. Não me recordo como vai ser os próximos mundos, porque são os últimos mundos do game mesmo. Que seria Destiny Islands, Twilight Town e Castle Oblivion. Basicamente é isso que falta. Então, próxima parte, a gente vê o que acontece. Como você acha burro do mito mais importante. Eu acho que a gente é a missão de animais. Eu amo de um lugar natural para o quê que tem uma assumeção.